Olá pessoal, vamos comentar a questão 24 da Prefeitura Municipal de Timon, Maranhão. Prova de 2014, questão 24. Bom, a questão 24, nós vamos ter que prestar muita atenção no enunciado, porque é em cima desse enunciado que nós vamos trabalhar. Ele fala o seguinte, quatro números foram distribuídos a quatro irmãs, Ana, Beatriz, são quatro irmãs, Ana, Beatriz, Carla e D. Bom, em seguida, cada uma delas fez uma afirmação verdadeira, então cada uma fez uma afirmação verdadeira. Então, Ana falou o seguinte, o número da Beatriz, vamos usar o número como os iniciais, tá? O número da Beatriz, subtraído do meu número, então é, o número da Ana menos o da Beatriz, é igual a um número irracional. Quer dizer, isso dá como resultado um número irracional. Bom, só isso aqui era o suficiente para resolver a questão, tá? Só isso aí era o suficiente para resolver a questão, já já você vai ver porquê. Aí a Beatriz afirma, o número de Carla subtraído do meu número, a Beatriz, menos o número de Carla, é igual ao número irracional. Isso tudo são afirmações verdadeiras, né? Porque ele diz, em seguida, cada uma delas fez uma afirmação verdadeira. Então, tudo isso que elas estão dizendo aí é verdade. Aí a Carla fala o seguinte, o dobro da Deise, subtraído do meu número, Carla, menos o dobro do da Deise, é igual ao número inteiro. Igual ao número inteiro, igual ao número inteiro. Aí vem a Deise e fala o seguinte, o dobro do número da Ana, subtraído do meu número, então, De, menos o dobro da Ana, é igual ao número natural. Tudo isso é verdade, tudo isso aqui é verdade, tudo isso aqui é verdade. Bom, a partir das afirmações, então, a partir disso aqui, da Ana, da Beatriz, da Carla e da Deise, é incorreto, é incorreto, é incorreto, afirmar, tá? É incorreto afirmar que, aí vem logo a letra A. Olha o que é que diz a letra A, os números. Não precisava nem analisar mais nada, os números de Ana e Beatriz são números racionais. Olha, gente, não precisava, não precisava analisar mais nada, por quê? Quando você tem números racionais, a diferença nunca pode ser irracional, claro, né? O que é o número irracional? O número racional é aquele que pode ser escrito em forma de fração. Então, se o número da Ana é o racional, ele dá forma A sobre B. Se o número da Beatriz é racional, ele dá forma C sobre D. Ora, como é que eu efetuo isso? Eu efetuo isso da seguinte maneira. AD menos BC dividido por BD. Como isso aqui é inteiro, isso é inteiro, a diferença é inteira. O produto de inteiros é inteiro. Então, isso aqui pode ser colocado em forma de quem? De fração. P sobre Q. Onde P e Q são inteiros. Então, jamais eu poderia ter esses números sendo racionais, porque entraria em choque logo com o que a Ana afirma. A Ana afirma que o número dela menos o número da Beatriz tem que dar um número irracional. E não. E dá sempre o quê? Um racional. Então, isso aí era o suficiente para que a gente liquidasse a questão. Certo? Uma questão muito fácil, muito simples e que morria rapidamente. Tá bom? Gente, deixa lá seus comentários. Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.